Chegamos! Oi pessoal, tudo bem? Estou indo para Istambul agora Eu acho que eu chego mais ou menos lá na Índia amanhã, 5 da manhã Normalmente as viagens são assim, demora quase um dia Umas 24 horas, porque sempre dá uma paradinha em algum lugar, né? E aí pessoal, acabei de chegar na Índia Já estou aqui num táxi indiano Estou com um amigo do meu irmão aqui E vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante aí Ó, foi estressante, hein? Muito tempo lá para poder pegar e sair do aeroporto Sem contar que o avião atrasou 4 horas Mas normal, né? Está indo para a Índia assim mesmo Chegou! Dá para ver que a Índia está virando um canteiro de obras, né? Aqui está tendo toda essa construção Normalmente é para eles fazerem metrô Então, embora as pessoas peguem e falem assim Nossa, Índia pobre, pobre Mas, olha, você vê construção para todo lado Muito legal isso É pessoal, não deu para aguentar não Eu pensei que ia chegar lá em Vindava e ia almoçar E nada, tive que dar uma parada aqui Vou mostrar a comida para vocês Olha, é satisfatório, muito gostoso, ok? Dei uma parada aqui para comer um pouquinho Então, peguei um arroz e um mix vegetal bom Então, a primeira refeição na Índia é bem interessante, né? Então, a primeira refeição na Índia é bem interessante, né? E aí? 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 Oi pessoal, tudo bem? Então, cheguei aqui e olha quem eu encontrei aqui logo de cara, o Jogamurti disse que vai me contar um monte de histórias, então vamos ver se ele vai contar mesmo, né? Então depois a gente conversa aí, tá bom?